Fala galera, pra quem não me conhece, sou o Joe. Galera, hoje a gente vai estar montando uma Bob Canhão pra 2,7 metros driver e um Eros SDS 2.7, tá? Eu já dei uma pré-cortada nas madeiras aqui, é as iniciais que eu uso, tá? A base divisória e a base de cima e as duas colunas, a tampa de trás e a tampa da frente, que é o que é necessário pra iniciar a caixa, pra deixar ela nos quadros, tá? Porque é uma caixa bem grande, tem um metro e pouquinho, acho que é um metro e dez de altura, aproximadamente, e ela vai ter 65 de profundidade, tá? É uma caixa bem grandona, tá? Então vamos começar a montagem, eu vou colocar em time laser e vocês acompanham o sisteminha de montagem que eu faço, beleza? E aí 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 Pessoal, eu optei por fazer o travamento antes, porque a caixa é muito grande, é para não ficar mexendo, eu falei, deixa eu já parafusar antes, dá muito trabalho parafusar, eu acho que eu estou uns 15, 20 minutos parafusando, uns 15 minutos, vai. Esse lado aqui foi uns 20 parafusos, eu contei, esse lado foi uns 20, aí foi 6 ali no fundo e 6 aqui, então aproximadamente uns 50, 52 parafusos, por enquanto, depois vai mais um monte de parafusos. Eu acho que essa caixa aproximadamente aí vai uns 100, 110 parafusos, então não tem jeito, caixa grande, bob, pelo menos bob, tem que fazer um travamento nervoso, porque assim, é caixa que vai ficar transportando, a caixa vai ficar fixa no carro, entendeu? Então é isso aí, tem que parafusar, não tem jeito. Para dar uma estrutura legal para ela, a caixa não se mexe agora, tá? Então agora eu vou partir, eu vou fazer as quebras de canto no fundo aqui agora, fazer o reforço do fundo, depois a gente já parte para cima, tá? Eu vou partir, eu vou partir, eu vou partir. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí Então galera Eu vou encerrar nessa etapa Eu vou ter que fechar a loja um pouquinho mais cedo hoje Senão eu não vou conseguir nem colocar vídeo pra vocês Provavelmente esse vídeo vai entrar hoje Eu tô terminando aqui, tá? Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui editar tudo Eu vou te recorde, eu não정ir, eu nãouster isso, borders, eu não tones, meu, caseiro, eu não sei esrente, eu não esqueçoinho, eu não sei now, né? Eu vou sortear um longa distância E o outro Nosso outro canal do Pronto Barulho O link tá baixo também Pra participar do sorteio Você só precisa ser inscrito do canal E deixar um comentário A gente vai começar a personalizar essa caixa Essa semana, tá? Eu tô com muito trampo, mas na hora do meu almoço Eu começo a mexer nela, tá? Eu vou personalizar aquela caixa Ou da Marvel ou da DC, tá? Eu vou tá personalizando Então deixa nos comentários lá do vídeo Foi uma live que eu fico em sexta ou sabe? Ah, foi sexta Foi uma live que eu fiz ao vivo É só ver uns dois vídeos pra trás Aí vocês vão ver Tá? Dois, três vídeos Pra participar do sorteio Tem que ser inscrito e deixar um comentário Que personagem você acha que é Não fica mais legal eu personalizar aquela caixa E a pessoa que vai ganhar o controle Vai ser que deixou um comentário Falando do personagem, tá? Se tiver outro comentário Não vai valer Tem que deixar do personagem Por quê? Eu vou personalizar aquela caixa De acordo com os comentários Então eu vou começar mexendo em alguns detalhes dela O personagem eu vou começar a fazer na semana que vem, tá? Então deixa lá os comentários Pra poder estar participando, tá? Então é isso aí, galera Amanhã a gente vai finalizar os design que falta E eu vou passar toda a medida do projeto Pra vocês total, tá? Quem gostou do vídeo Se quiser compartilhar, deixar o like É um vídeo mais curto Mas é um vídeo bacana aí Pra vocês verem o processo de construção Tem um processo exato, tá? Porque se eu fizer um processo errado Vai ficar um pouco mais difícil a montagem, tá? Tá bom? Então é isso aí Fica com Deus todo mundo Um abraço E vamos pro próximo vídeo aí E vamos pro próximo vídeo